Algum famosão, famosão já deu em cima de você, Gabi? Você tá namorando? Na festa da Let's Gossip, a Gossip do Insta. Ficou com alguém? Tá afim de alguém? Já ficou com meninas? E aí, galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, vim fazer aquele típico vídeo que vocês amam aqui no canal, que é respondendo algumas perguntas de vocês. Então, eu peguei as perguntas que vocês mais estão me fazendo esses últimos dias e eu vou responder tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Então, acompanhem aí. E é isso, vamos lá. Eu já separei as perguntas aqui no meu WhatsApp. Deixa eu entrar aqui pra... Eita, tava no Instagram, logado. Enfim, cadê? Aqui, separei aqui algumas perguntas e vou responder pra vocês. E é isso, vamos lá, vamos começar. Começar... Gente, essas perguntas eu tirei do meu direct. Eu tirei em comentários das minhas fotos, comentários aqui no YouTube que vocês me fazem. Então, eu peguei de vários lugares, assim, que as perguntas são onde vocês mais me fazem. Então, vou responder pra vocês agora pra poder tentar tirar alguma dúvida de vocês. É isso, acompanha o vídeo e bora lá. Vou começar aqui com a primeira pergunta. Cirurgia plástica, faria e quais? Bom, sim, faria, sim, cirurgia plástica. Assim, não agora. Até porque, tipo, eu tenho 15 anos, então não faria agora. Mas eu faria. E quais eu tenho vontade de fazer? Na verdade, não é nem rinoplastia. Eu quero fazer uma rinomodelação no meu nariz. Eu não quero fazer rinoplastia. E também queria colocar silicone. Mas, enfim, isso aí é assunto pra mais pra frente. A gente conversa mais pra frente. Com certeza, se um dia eu vou fazer e quando eu fizer, vai ter vídeo no canal explicando tudo, mostrando tudo. Todo procedimento, pós, o com... Mas, enfim, é isso. Vamos pensar mais pra frente. Vamos com calma. Bom, algum famosão, famosão, já deu em cima de você, Gabi? Então, como vocês estão falando aqui, famosão, famosão mesmo. Então, sim, já e não foi um, já foram alguns, já. Mas, enfim, é isso. Já, sim, já deram em cima de mim, sim. Próxima. Você tá namorando? Não, gente, não estou namorando, estou solteira. Então, essa é a pergunta que vocês mais me fazem em todas as minhas redes sociais. Tanto no Instagram, YouTube, até no TikTok, direct, enfim, em todos os lugares. Todos os lugares vocês me fazem essa pergunta. E não, não estou namorando. Estou solteira. Na festa da Let's Gossip, a Gossip do Insta. Ficou com alguém, hein? Não, ficou com quem, hein? Bom, gente, na festa da Let's, como vocês viram aí, teve a festa de Halloween da Let's. Eu fui, eu fui de Arlequina. Tem até vídeo aqui no canal, então depois vocês vão lá conferir o vídeo de Rumiço Comigo. Teve vídeo lá na festa também, mostrando os beijos que rolou por lá, tudo que rolou na festa. Então, depois vão lá ver também, conferir. E eu fui nessa festa, só que não, eu não fiquei com ninguém. Eu tô bem tranquila agora, gente. Também acabei de terminar um relacionamento, então eu tô bem de boa. Não fiquei com ninguém. Vi no Instagram que você anunciou o término do namoro. E vi também que falaram que faz meses que vocês terminaram, mas não falaram nada. Então, sim, pra quem me acompanha no Instagram, viu que eu realmente, eu, tanto eu, tanto o Felipe, a gente fez um post, né, anunciando o término do nosso namoro. E aqui, vi também que falaram que faz meses que vocês terminaram. Bom, gente, isso não é verdade. Eita, pera, estão me ligando aqui. Pronto, recusei. Isso não é verdade, não faz meses, não é que não faz meses, né? Quando a gente anunciou o término, não fazia meses, fazia pouco tempo que a gente tinha conversado e realmente decidido. Só que como era recente, a gente precisava de um tempo pra poder, um tempo pra gente mesmo, pra aí sim chegar ao público e anunciar sobre o término. Mas, não, não fazia meses que a gente tinha terminado, quando a gente anunciou, fazia pouco tempo. Então, a gente esperou esse tempo pros dois, né, a gente tinha conversado, então a gente esperou esse tempo pros dois, pros dois se sentirem a vontade de chegar e anunciar isso pra vocês. Até porque a gente deveria, a gente deve, né, essa satisfação pros fãs que acompanham a gente há muito tempo, porque não foi um relacionamento de pouco tempo, foram três anos e poucos meses aí juntos, então a gente deveria uma explicação e também anunciar para os fãs que acompanhavam o casal desde muito tempo. Então, sim, a gente precisava de um tempo, mas a gente chegou ao público pra poder anunciar e não, não fazia. Hoje, gente, eu acho que a gravação parou de gravar do nada porque me ligaram de novo, mas enfim, voltando aqui às perguntas que eu tava respondendo. Eu respondi as perguntas porque vi muita, muita gente falando que a gente já tinha terminado há um tempo e há muito, na verdade, eu vi gente falando que a gente já tinha terminado há muito tempo e a gente só foi anunciar depois de meses que a gente tinha terminado e isso não é verdade. A gente só precisou de um tempo pra poder pros dois, mas não fazia meses, tá, gente? Acalme-se aí. Próximo. Tá afim de alguém? Não, gente, tô bem tranquila, como eu falei, acabei... Ai, meu pescoço tá doendo. Acabei de terminar um relacionamento, então eu tô bem tranquila, não tô nem pensando nisso agora. É... E é, é isso. Ainda fala com o Felipe, o seu ex? Sim, gente. Como a gente tinha... Nós mesmos, os dois, a gente falou nos posts que a gente fez, a gente continua sendo amigo, então a gente continua conversando normalmente, não terminamos com briga nem brigada um com o outro, a gente ainda é amigo e a gente conversa normal, gente. Então, respondendo essa pergunta de vocês. Ainda falo com ele, sim. Já ficou com meninas? Calma aí, gente, atrapalhando um pouquinho aí o vídeo de vocês, pra poder passar uma informação super importante aqui, pra você que quer faturar bastante, tem uma plataforma chamada Afan, que é onde ela tem vários joguinhos, eu vou ensinar vocês a jogarem um dos joguinhos aqui nesse vídeo, então acompanhe, que é o joguinho do foguetinho que todo mundo conhece, super fácil, então é isso. Acompanhe, vai ficar passando uma gravação de tela aqui pra vocês verem. É muito fácil pra você fazer o depósito, é só clicar no simbolozinho escrito depósito lá em cima, e aí o mínimo do valor é 20 pra você fazer o seu depósito. Enfim, tem vários joguinhos, como vocês estão vendo aqui, eu jogo muito esse daqui, que é o do foguetinho, que todo mundo já sabe como que joga, e esse daqui que eu vou ensinar pra vocês como que joga também. Ó, eu vou entrar, que é o Golden Goal. É assim, tá vendo? Você vai escolher uma dessas três bolinhas aqui, eu vou escolher essa daqui, que é a branca, aí eu vou clicar, colocar aqui o meu valor da aposta, eu vou colocar R$5,00, deixa eu colocar certinho aqui. E agora eu vou esperar a próxima rodada pra mim começar a jogar já. Ó, apostei aqui já, agora eu vou esperar a barrinha aqui descer toda, pra ver qual dessas três bolinhas que tá aqui, ela vai escolher ali na roleta. Então vai rodar, e vai parar em uma delas. Ó, tá rodando, e aí vai parar em uma delas. Tcharam! Pronto, gente, ó, parou na bolinha branca, e a minha banca já aumentou também. Então, é isso, gente, vai lá ganhar uma renda extra, vai lá faturar bastante. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, então já corre lá e vai fazer sua renda extra, viu? Já ficou com meninas? Não, nunca fiquei com meninas, não. Alguém que tenha tretado... Pera, alguém que tenha tretado que ficou em off pra internet. Gente, assim, eu não tenho treta com ninguém da internet. Ninguém da internet tem treta. E muito menos em off. Não tem ninguém, não. Deixa eu ver qual que é a próxima, pera, é muitas perguntas. Cinco influencers que você acompanha o trabalho. Cinco influencers, pera, deixa eu... Já deixa eu entrar aqui até no meu... No meu Instagram, pra ver os que aparecem aqui, porque eu acompanho muita gente. Vamos ver os que aparecem aqui em primeiro. As gêmeas, a Maria Emanuele e Maria Nicole. Eu acompanho muitos stories dela, ainda mais quando elas estão em viagens, assim. A Jenly, acho que é assim que fala, Jenly, Jenly... Eu acho que é assim que pronuncia. Também, ela não posta muito, mas eu acompanho tudo que ela posta. Deixa eu ver, já foram... Eu vou contar como duas, tá? Porque as gêmeas eu conto como uma. A Vivi, eu acompanho muitos stories dela, eu acho muito incrível. A Duda, Duda Wendelin também, amiga minha. Acompanho demais os stories. Acompanho muito o trabalho dela também. Vamos ver mais uma. Gente, eu tô vendo aqui nos stories. Porque lembrar de cabeça é muito difícil, não lembro, não. Vamos ver quem mais. A Camila Loures também, acompanho muito os stories da Camila Loures. É, acompanho muito. Eu acho muito engraçado, gente. Eu tô contando influências, tipo, eu acompanho mais gente, né? Mas aí eu acompanho, tipo, bastante Trapper. Eu acompanho muito Trapper, ó. Matuê. É que Matuê, Teto e o Will, eles, que é o pessoal da 30, eles quase não postam stories, né? Mas todos que eles postam, eu acompanho. É, o Pose. Pose posta bastante. Acompanho muito o Pose. Orochi, Flip Hatch. Caio Lucas. Artuzinho. Acompanho stories de todo mundo. Lil Indy. Enfim, tô sempre acompanhando. A outra também que eu acompanho é muito a Ari e o Diego, né, gente? Porque, assim, lindos. Acompanho demais. É, acho que são esses os que eu acompanho. Bom, gente. Essas são as perguntas que vocês mais me fazem. Então, eu respondi aqui as perguntas onde eu recebo em todos os lugares. Aqui nas minhas redes sociais. E coloca aqui nos comentários também mais perguntas que vocês querem que eu possa responder aqui no YouTube. Posso fazer outro vídeo que eu sei que vocês amam esse vídeo. Gente, tem vários vídeos assim aqui já no canal respondendo perguntas. Então, se vocês quiserem, vão conferir também. Tem vários vídeos que vocês amam. Então, eu posso trazer mais aqui se vocês quiserem. Só colocar aqui as ideias de perguntas que vocês querem que eu posso trazer. E, enfim, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. E agora, também, eu ia falar no começo do vídeo, mas ignorem o meu cabelo que tá assim. Uó! E se meu cabelo pós-viagem, tá? Viagem com piscina. Pós-viagem com piscina, praia. Dá nisso. Eu vou lavar meu cabelo agora. Eu espero que ele dê um jeito. Enfim, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!